O que é vivo não comporta cálculo. Não dá pra se ter a exata medida das coisas que vivem. Eram tão diferentes, nessa diferença tão perigosa de um para o outro, que se alguém por acaso quisesse calcular antecipadamente como eu, a criança que se desenvolveria devagar e você, o homem feito, se comportaria um com o outro, podemos supor que você simplesmente me esmagaria sobre os pés e que não sudaria nada de mim. Mas isso não aconteceu. Mas talvez tenha acontecido algo pior. Você influiu sobre mim como tinha que influir. Só precisa parar de considerar como uma maldade especial da minha parte, faz de eu ter... sucumbido. Parece influência. Meu pai me perguntou recentemente por que eu afirmo ter medo dele. Eu não sei responder. Mas eu afirmo ter medo de você. Eu tenho medo de você. Eu acho isso um ato de coragem, pai. Eu tenho medo de você. Não sou você que sabe ser corajoso. Eu era teimoso, como são as crianças. Certamente também mamãe me mimou, mas eu não posso crer que fosse um menino difícil de liberar. Eu tenho que uma palavra nova, um silencioso levado pela mão, um olhar bondoso, pai. Não pudesse conseguir de mim tudo o que você quisesse. Eu seria precisado de um pouco mais de estímulo, um pouco de amabilidade, um pouco de abertura do meu caminho. Mas você só pode tratar um filho como você mesmo foi criado. Com energia, ruído e cólera. Eu vivia imerso na vergonha. Ou seguia suas leis, e se eu era vergonha porque elas só valiam pra mim, eu ficava teimoso. Como? Como? Eu poderia ser teimoso diante de você. Eu não consigo me lembrar se você me insultava diretamente com propédios explícitos. Também não era necessário. Você se dispunha de muitos outros meios nas conversas em casa e fez uma mentira loja. Os xingamentos voavam pra cima das pessoas ao meu redor, pai, irmão. Tal quantidade, quando eu era menino eu ficava quase anestesiado. Não tinha motivo algum pra não revetê-los também a mim, porque as pessoas que você insultava certamente não eram piores que eu. Além disso, você não devia estar muito mais insatisfeito com elas do que comigo. Você xingava sem se importar com isso agora. Se os outros que não você insultassem alguém, você condenava, proibia. Aliás, seus xingamentos. Você podia xingar os tchecos, depois os alemães, depois os judeus. Na verdade, não soube isso, eu tenho respeito, mas soube todos. E no final não sobra mais ninguém além de você. Não, não soube. Então, vamos, macham-me, não soube. Não soube. Não soube, não soube. Cuidções. Norteper, senão, para baixo. Então, querendo que Tailoros bloquegos e Mainzu Colocês eu escolhi. Agora Nutra também, 900k. Proteja Fire, manipulações de controle do trabalho para cada um vidro dinelar. Você não suportava os meus amigos malucos, meus livros, minhas ideias extravagantes. Por que essa desconfiança dos meus amigos? Suponho que, sem conhecê-los, a única coisa que pode te fazer desconfiar deles é tudo ciúme de mim. Por causa do negro que gosta de mim. Quando adoeci, ainda menino, você foi até a porta do quarto. Ficou parado na soleira da porta. Esticou o pescoço para me avistar e, por consideração, só fez um cumprimento com a mão. Eu cheirei de felicidade, sabia? Entre nós não havia propriamente uma luta. Foi logo liquidado. Que questão foi fuga, amargura, luta, luta interior? Nada do que fazer te agradava? Ah, sim. Deveria levar a gente para o comércio. Faltou um tiro comercial nesse moleque. Você ficava falando com muita ironia que tinha na cabeça ideias mais elevadas e coisas desse estilo. Perto de você tudo parece fazer parte de um pesadelo. Até mesmo teu sorriso amável me é agressivo. Você me incomoda. Não se sinta culpado por me incomodar. Fique à vontade. Eu teria sido feliz por ter um cometido, avô, primo, chefe. Até mesmo embora mais hesitante como sou. Mas justo como um pai? Você é forte demais para mim. Você tem um jeito de sorrir particularmente belo e bem raro de se ver. É um riso tranquilo, afado, que pode deixar muito feliz aquele que se dirige. É provável que você tenha me concedido um sorriso desse. É provável. Vai ter um dia, pai, que eu espero te dizer que eu não tenho mais nenhum medo de nenhuma emoção ou fantasia minha. Eu vou te olhar quando eu já não acreditarei mais no que vejo e não sentirei nem dor nem medo do que atingirem o teu limite. Você se lembra de quando nos despiamos juntos numa cabine? A simples materialidade do teu corpo esmaga, meu. Magro, fraco, franzino. Você me sentia melhor quando você outras vezes se despia primeiro e me deixava sozinho na cabine. Eu ficava grato porque você parecia não notar minha aflição e também tinha orgulho do corpo do meu pai. Eu era nada do lado daquele corpo opulento. Eu me sentia miserável na cabine. Além, me sentia miserável na vida. Sim, na vida, pai, porque você era... Você era a medida de todas as coisas. Eu não sei imitar você. Eu não sei imitar você. Você me perdoa? Porque eu te perdoo. Mesmo que você invente a desculpa do teu nervosismo cardíaco dos últimos anos para explicar as suas atitudes. Mesmo sabendo que você foi uma figura amedrontadora para mim. Você tinha medo de me proteger de você mesmo. Eu te perdoo, pai. Eu te perdoo bem.